Sorria que eu estou te filmando Fala galera, beleza? Mais um vídeo da MJ começando aqui E hoje eu queria dizer uma coisa pra vocês Hoje eu estou sendo filmado e vocês estão sendo filmados Por que, Guizão? Como assim? Explica Simples galera, esse óculos aqui, tá? Não é um óculos de sol, quer dizer, um óculos de sol ao mesmo tempo não é E vocês estão sendo filmados Tem uma câmera aqui bem no meio da minha testa Pois é, comprei um óculos da Pivot Head Ó, falei até bonito agora Pivot Head, essa aqui é a marca Jet Glossy, né? Acho que não fala assim, não sei como que fala E quem me indicou esse aqui foi um camarada meu, o Sky Então eu gostaria muito de agradecer você, Sky Porque eu já tinha visto alguns óculos, mas não sabia que tinha desse tipo assim Tipo de sol, bonito assim E esse tipo de óculos Ah, deixa eu falar uma coisa, eu estou meio gripado, perceberam, né? Estou no nariz do lado Mas continuando aqui É... no exterior está pegando bastante Muitos estrangeiros estão usando E agora no Brasil, alguns canais que eu acompanho Que é o tipo, meu amor do minha vida Jacaré Banguela, quem mais? É o... ah, o Carlinhos Troll Inclusive, queria agradecer o Carlinhos Troll Porque ele deu umas dicas lá Falou que encontrava aqui no Japão No site deles, encontrava os revendedores Beleza? Então, é... A única coisa que eu posso falar pra vocês agora É que eu vou poder filmar muitos lugares que vocês me pediam Tá? Eu sempre falava assim Pô, cara, não dá, mano Esse lugar é proibido filmar Ah, não dá pra mim entrar com o celular Então, alguns exemplos É... loja de conveniência Loja de eletrodoméstico É... restaurante Agora eu vou poder... Podar... Vou estar comendo E ao mesmo tempo poder filmar Você vai falar Mais, você vai entrar com uma lente escura dessa? Não! Não é só lente escura Tem outros tipos de lentes aqui dentro da bolsinha, tá? Depois desse vídeo aqui Você vai assistir um box, tá? Se você quiser, né? Tem a lente transparente Vocês estão dando problema na câmera? Né? E tem... Esta... Amarela Esta amarela aqui também, ó Amarela talvez eu não vou usar tanto Mas a transparente Essa preta aqui Que eu tô vendo Eu tô vendo normal, cara Não é muito escuro e nada É muito bom, cara Na boa E o valor dele, Guizão Quanto que é o valor? O valor não é muito baratinho, galera Custa em torno de 350 dólares A 450 dólares, né? Então eu comprei semana passada, tá? É... Tem vários sites, né? Tem o Amazon Tem o... Que mais? O Ebay Onde eu comprei Essa caixinha aqui, né? Vocês vêem no box É... Onde eu comprei Era o último Infelizmente Então, no Japão É equivalente a 45 mil ienes O valor dele, beleza? Então, é... Assista o box Bom, galera Agora eu vou fazer um box rapidinho Pra vocês mostrar O que vem aqui dentro Porque eu não tinha abrido ainda Pra mostrar junto com vocês, tá? Então, primeiramente Eu gostaria de agradecer Um camarada Que ele me deu a dica Pra comprar esse óculos aqui Que é o Sky Ele tá sempre aí Nessa conferência Jogando comigo Conversando E ele é um dos CDC da minha página Do Homem que Japana Que ele fica postando Dando dicas Dessas coisas E etc, beleza? Então, vamos abrir aqui, ó Está lacradinha Totalmente lacrada Só tirou o endereço, né? Então, vamos abrir aqui, tá bom? Vamos ver, né? Como que vem aqui as coisas Dentro e etc, beleza? Eu já vi alguns vídeos Na internet Está duro o negócio aqui E olha, mano A qualidade dele É muito da hora Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês Rapidinho Aqui hoje está chovendo Então eu vou mostrar Que o negócio na chuva, né? Então, estamos aqui Temos aqui alguns documentos Né? Deixa eu ver o que tem aqui dentro São papéis Deve ser coisas de Segura, etc A caixa é essa, tá? A marca é da Pivot Head Bom? E aqui dentro Sobrou só Isopor Então A caixa já não me interessa mais Ok? Então vamos para essa caixa Que é a caixa principal agora Vamos ver Aqui, né? Aqui do lado Temos umas imagens Para capturar Transferir E compartilhar Isso está escrito aqui do lado Claro que está em inglês, né? Opa Está difícil tirar aqui Oxe Aí é o meu Empurra para o outro Lado Aqui Por que tanta caixa, né? Opa Ok Nossa Está difícil, hein? Aí Aqui, olha Outra caixa Profissional grade E o óculos Já está aqui Ó Né? Então vamos abrir Ó Aí sim, hein? Aí aqui dentro Temos uma caixinha, né? Para pôr o óculos Vamos ver aqui dentro Aqui Deixa eu ver Aqui, deixa eu ver Legal, galera Que ele vem com duas lentes, ó Né? Mas eu vou mostrar para ele aqui O óculos, tá? Aqui dentro da sacolinha Legal Ah, isso aqui é um cartão, tá ligado? Se não me engano Access Pass Vamos ver depois para que serve Aí vem o cartãozinho aqui Quick Start Guide Esse aqui é um Como que usar rapidinho Explicando as coisas Esse aqui é para a gente ver Guarante Ah, essa aqui é garantia E vem uma toalhinha da Pivot Rad Da toalhinha, né? Essa aqui é para limpar o óculos, ó Muito legal Legal, né? E agora Pesquisa, né? Ah Esse aqui é o seguro É o Poshoshô, né? Até ver os dados pessoais aqui Então eu não posso mostrar, beleza? E agora vamos para o principal Né? Que é esse óculos Bonito Nossa, dá até medo de abrir aqui Ah, tem que abrir as pernitas Aqui atrás, assim Aí você puxa aqui Né? É assim que abre Mas tanto tempo que não faço coisa Não boco de coisa Que eu tenho até medo de abrir as coisas Aqui Aí legal, galera Eu acho que aqui é de proteção Pronto Olha que legal, cara Interessante, hein? Ó É assim Né? Aí aqui em cima tem o botão Aí aqui embaixo É o encaixe do USB, ó Tá vendo? E o USB Olha aqui Vou olhar aqui com cuidado O cabo USB Está aqui embaixo Tá? Só tenho um USB aqui, ó Tá bom? Aqui Só vem o único fio que vem É esse Ok? Agora o principal Que é o óculos E aí? Ficou legal? É isso, galera Então o box foi rapidinho Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos voltar lá pro vídeo agora E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like O seu comentário O favorito E agora vocês vão poder pedir Lugares que era proibido Sinta-se à vontade Pra deixar no comentário Algum lugar que vocês queiram Que eu filmasse Com esse óculos, tá? Hoje não vou fazer o vídeo dele Porque está chovendo, né? Igual falei lá no vídeo do box Então não vou sair com ele ainda Beleza? Mas é isso aí, galera Valeu Fui